Muita gente tá morrendo de medo de média aritmética pra PM Paraná, mas deixa eu te falar, existe um método, um passo a passo pra você seguir e não errar nenhuma questão. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, eu sou o Renato, sou especialista em matemática pra concurso público e nesse vídeo eu vou te ensinar como interpretar qualquer questão de média aritmética que vai te ajudar a ser aprovado e conquistar a tua estabilidade financeira e o seu sonho de ser policial militar do Paraná. Então vem comigo e vamos começar agora. Sabe por quê? Você vai usar agora o método MPP, que é definido em três pilares. O primeiro pilar é o método dos 50, que eu vou te ensinar já já, que é onde você aprende a interpretar as questões. O segundo pilar é o que nós chamamos de R. É a maneira mais efetiva de se estudar matemática. Você estuda, revisa, exercita. E aqui, no primeiro pilar, tu aprende a interpretar. No segundo pilar, tu aprende a estudar matemática e saber o que usar naquele momento. E o terceiro pilar, que é a técnica 20-80, 20% na teoria e 80% no exercício. É o que você precisa. Matemática sem exercício não dá. Quantas aulas você já assistiu e tinha um monte de teoria no final de um exercício e tu saiu pior do que entrou? Então vamos lá agora. Média aritmética. O que você precisa saber sobre média aritmética? É uma das medidas de centralidade. Não vou falar das outras porque para vocês só cai a média. Que é igual, aqui já vamos direto ao ponto, que é igual a soma de todos os números dividida pela quantidade de números. Então, média. Sempre que você estiver afim de encontrar média, o que você vai fazer? É, mas a ponderada não é bem assim, Renato, mas vem comigo nessa aula que eu vou te mostrar que a ponderada é nada mais, nada menos que essa daqui de uma maneira mais rápida. Então anota isso daí. Média é o que? Soma de todos dividido pela quantidade. Maravilha? Agora, aplicando e aprendendo com o método MPP. A gente vai aplicar e vai aprender com o método MPP. Beleza? Já aprendemos a teoria. Vamos agora aplicar e aprender. Vamos lá? Determine a média dos números 1, 3, 5 e 7. Então olha só. Galera, aqui é um exemplo bem direto, mas as questões em algum momento ele vai falar média. Viu que eu sublinhei? Daqui a pouco eu falo o porquê disso. Só faz. Média. Como é que eu faço para calcular a média? Eu somo todos e divido pela quantidade. Então vamos dividir aqui pela quantidade. 1 mais 3 mais 5 mais 7, dividido pela quantidade que é 4. Beleza? Você soma todo mundo e divide pela quantidade. Ó, 7 mais 3, 10, 15, 16. 16 dividido por 4. Qual o valor da média? A média foi 4. Beleza? Então esse é o valor da média. Simples assim. Caramba, é só isso? Ah, mas na prova não vai cair assim. Cara, para com essa coisa de falar. Eu quero aprender como é que cai na prova. Isso não me interessa. Porque tu não sabe a porra da base e aí tu erra. É. Sério. É três chovisos, mas tu precisa escutar isso porque tu precisa baixar a tua bola e entender que é um processo, cara. Confia no processo que dá resultado. Então você soma todo mundo e divide pela quantidade. Beleza? Vamos ver o próximo exemplo. Só para lembrar, se você quer o material dessa aula, toque aqui embaixo, aqui embaixo na descrição, tem o link da aula. Você tem o link do material da aula. Você pode baixar o material para acompanhar, tá bom? E entra também no nosso grupo VIP da PM Paraná. Porque, tá aqui embaixo o link, o grupo VIP no WhatsApp. Porque eu vou liberar um desafio ao final da aula lá. E também vou botar o resumo da aula. Beleza? Vamos lá. Galera, essa já tem mais um textinho. A tabela a seguir mostra o número de gols marcados pela equipe X nas partidas do último torneio. Qual foi o número médio de gols por partidas marcadas por essa equipe? Então você, ai meu Deus, galera, entenda uma coisa. Você já sabe que é média que ele está pedindo. Por quê? Porque ele pediu o número médio de gols. Então é média. Média, como é que você faz para calcular a média? Média, você sempre vai fazer o quê? Soma, divide pela quantidade. Mas, Renato, essa daí é média ponderada. Gente, não importa. Tudo. Qual é a diferença da média ponderada para média simples? Quando você tem aqui, sempre, entenda isso, sempre, só, toda vez, só, toda vez. O primeiro número que aparece, o primeiro, você vai ter dois números. O primeiro que aparece, representa o número. Tá? Ai, botei o aparelho, tá doendo. O primeiro que aparece representa o número. O segundo representa a frequência. O que é a frequência? É quantas vezes aquele número ali apareceu. Isso que é a frequência, tá bom? Isso que é a frequência. A frequência é quantas vezes aquele número ali apareceu. Então, eu tô dizendo que o zero apareceu três vezes. O um apareceu cinco vezes. O dois apareceu duas vezes. O três apareceu duas vezes. Então, você somar zero mais zero mais zero, um mais um mais um, cinco vezes, dois mais dois, três mais três, e depois dividir pela quantidade, dá no mesmo de você fazer mais rápido. Quando é média, aí é chamada média ponderada. Como fazer mais rápido, Renato? Vem cá. Fazer mais rápido assim. Quando tiver número e frequência, pra ser mais rápido do que você, imagina só. Tu botar zero, 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 um, 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 dois, dois, três, três. E somar, você pode ir direto. Você vai multiplicar o número pela frequência. Vai somar e dividir pela quantidade. Então, a média vai ficar, ó. Zero vezes três, mais um vezes cinco, mais dois vezes dois, mais três vezes dois. E vai dividir pela soma das frequências, que é ela que representa a quantidade. Três mais cinco, mais dois, mais dois. É a maneira mais rápida de fazer. Lembra lá no início da aula que eu te falei, eu vou te provar que é a mesma coisa? Tá aí, tá provado. Ao invés de você separar desse jeito, que vai dar um trabalho enorme, já faz ela de uma maneira mais rápida. Agora é só fazer, vamos lá. Quanto é zero vezes três, família? Zero vezes três dá zero. Um vezes cinco dá cinco. Dois vezes dois dá quatro. Três vezes dois dá seis. Três mais cinco, oito. Mais dois, dez. Mais dois, doze. Então, a média, pessoal, vai ser o quê? Dez, quinze, dividido por doze. Se tu dividir quinze por doze, essa conta vai ser, se não me engano, dar um vírgula vinte e cinco, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Um vírgula vinte e cinco. Doze, quinze, dividido por doze, um vírgula vinte e cinco. Pronto. Assista o nosso módulo de matemática básica, que eu botei o link na descrição, que a gente ensina a dividir, somar, tudo. Beleza? Então, agora que brincamos aí, vamos fazer o quê? Ó, aprendemos a teoria, direto ao ponto. Aprendemos a teoria, aplicamos e aprendendo, já direto em questão, né? Agora vamos fazer questões de prova. Bora lá, questãozinha de prova. Galera, eu te falei que o primeiro pilar é aprender a interpretar. E eu te falei, ó, tá vendo que eu tô sublinhando aqui, ó, calma que já vai fazer sentido. Por quê? O que a gente tava fazendo ali, é o que nós chamamos de método dois cinquenta. E o que é o método dois cinquenta? É um método muito poderoso, onde só de ler você já identifica. E pra isso você vai sublinhar. E é sublinhar pra interpretar. Então vem comigo. O gráfico ao lado representa a quantidade aproximada de animais adotados ao longo de cinco anos em uma determinada cidade. Qual foi a média anual de animais adotados ao longo dos cinco anos? Ele quer a média anual. Média, já sei que é média. Olha aí, ó, método dos cinquenta. Só de ler. Média, agora o que eu faço? Somo e divido pela quantidade, que são cinco. Só que eu preciso saber os números aqui, ó. Aqui, ó, eu vou botar que é trezentos, porque é. Aqui, quatrocentos. Quatrocentos, né? Aqui é. Opa, calma aí. Aqui é quatrocentos e cinquenta. Só você acompanhar. E aqui é quinhentos. Se você tem dificuldade, faz isso, ó. Vai prolongando a linha, ó. Onde bateu. Vai prolongando. E aí tu não se enrola. Pronto. Sem problema algum, pegou? Você fica, ah, tem a parte lá da digital, tabela, gráfico. Cara, essa questão é da FUNPAR. E muitas questões da FUNPAR são assim de média, tá? E não tem muita questão, tá? Então vamos lá. Média, como é que eu vou fazer isso? Eu vou somar geral. Soma geral, trezentos, mais quatrocentos, mais quatrocentos, vou somar geral, mais quatrocentos e cinquenta, mais quinhentos, e vou dividir por cinco. Essa é a média. Então como é que vai ficar a média? Soma geral, né? Aqui dá... É oitocentos, mil e cem, mil e seiscentos, mais quatrocentos e cinquenta, dois mil e cinquenta, né? Tanto mais quatrocentos e cinquenta, dois mil e cinquenta. Isso tudo divididos por cinco. Dois mil e cinquenta dividido por cinco dá quatrocentos e dez. Então a média foi quatrocentos e dez. Acabou. Zero trauma, gabarito, letra, dã! Marco V da vitória. Simples assim. Não precisa ficar anoiado, é isso. Tá bom? Viu como é tudo uma preparação? Sempre que você for começar uma questão, tu já bota ali, ó. Método dois cinquenta. Porque é ele que vai salvar a tua vida. Vamos lá, ó, comigo. As notas finais dos alunos de determinado curso estão representadas no gráfico abaixo. A média da turma... Opa! Método dos cinquenta é média. Foi aproximadamente... Ai, meu Deus! Ó, aqui tem nota e número. Quando tá no gráfico, sempre aqui, ó, é número e aqui é a frequência. Beleza? Ali é o número e ele é a frequência. Então, você vai ter que ver aqui, ó, vai prolongar. Aqui tu já sabe o que é quatro. Mas quantos foram ali? Aí, o que que tu vai fazer? Zero até o quatro aqui. É três, dois, um. Repara, tá indo de um em um. Pegou a visão? Opa! Deixa eu ajeitar aqui. Pegou a visão? Tá indo de um em um. Então, zero, um, dois, três, quatro. Aqui, ó, é três. Bota oito. Como tá indo de um em um, ali vai ser sete. Organiza, que aí depois é só te seguir. O doze tá lindo. E aqui, ó, esse cara aqui... É seis, né? Chorebola! Agora vamos calcular a média. Como é que faz a média, pessoal? Essa média é ponderada, porque é ponderada. Porque tá ali, ó. Duas pessoas tiraram nota quatro. Então vai ficar, ó, duas vezes quatro, mais... Três pessoas tiraram nota cinco. Três vezes cinco, mais... Sete pessoas tiraram nota seis. Sete vezes seis, mais... Nota sete foram doze pessoas. Doze vezes sete, mais... E nota oito foram seis pessoas. Seis vezes oito. E aí você vai dividir pela soma das frequências. Quem são as frequências? São esses caras aqui que estão pegando, ó. Dois, três, correto? Seis, sete e doze. Acabou. Então tu vai dividir por quem? Dois, mais três, mais quem? Mais sete, né? Mais seis ali, né? Mais seis, mais sete. Mais doze. Vai dividir assim, beleza? Vai dividir assim. Dois, mais três, mais seis, mais sete, mais doze. Acabou. Ó, repara, ó. Tem que dividir por isso. A soma das pessoas, ó. Duas pessoas tiraram nota quatro. Três tiraram nota cinco. É, sete tiraram nota seis. Ó, botei dois, três, ó. Dois, três, sete tiraram nota seis. Doze tiraram nota oito. E seis tiraram nota... Doze tiraram nota sete. E seis tiraram nota oito. Pronto. Simples assim. Então vamos lá. Como é que vai ficar essa média aqui, galera? Vamos calcular essa média. Ó, dois vezes quatro, oito. Três vezes cinco, quinze. Sete vezes seis, quarenta e dois. Doze vezes sete, oitenta e quatro. Oitenta e quatro. Seis vezes oito, quarenta e oito. Divididos por essa soma. Dois mais três, cinco. Onze, dezoito mais doze. Quanto é dezoito mais doze? Trintão, né? Trinta. Divididos por trinta. Beleza? Então a média, família, como é que vai ficar a média? Vamos somar geral ali em cima. Oito mais quinze mais quarenta e dois mais oitenta e quatro mais quarenta e oito. Um nove sete. Um nove sete divididos por trinta. Logo, a média vai ser isso daí. Um nove sete dividido por trinta. Seis vírgula cinco, seis, 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 seis e por diante. Beleza? Daí, qual é o lugar que está mais próximo para essa média? Letra E de eu vou passar com o método MPP. Marco o V da vitória. Letra E. Show? Zero trauma? Cara, se tu seguir o que a gente está te falando aqui, você vai ter um resultado muito bom. E a gente fica muito feliz por essa aula. Para os nossos alunos entenderem que podem mais, como é o caso do Heraldo aqui. Agradeceria primeiramente pelas aulas gratuitas disponíveis pelo YouTube, onde pude conhecer os professores e a didática aplicada. Como tenho muita vontade de passar e a didática dos professores é excelente, comprei o curso. Se Deus quiser ir com a ajuda de vocês, irei conseguir meu objetivo. Parabéns pelo esforço e profissionalismo. Heraldo, é um prazer ter você no nosso curso da PM Pará e saber que com a sua vontade de passar e a nossa didática, você vai estar muito perto de ser o próximo aprovado. Porque se você faz o seu melhor desse lado aí, do lado de cá a gente já faz o nosso diariamente. Então, ele tem muita vontade de passar e ver que o método é o que vai chegar. Porque o método MPP é o único que faz você aprender a interpretar qualquer questão de matemática para você ser aprovado e conquistar a sua estabilidade financeira e o seu sonho de ser policial militar do Paraná. E se você quer também vivenciar essa transformação, aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica, dá uma olhada, veja uma aula do próprio curso, os casos de sucesso, o bônus que nós preparamos para vocês e dá tempo de sobra. Porque o nosso curso tem 29 horas. A gente recomenda uma hora de estudo diário. Óbvio, se você estudar mais é melhor, mas no mínimo uma hora. Se você estudar uma hora por dia, você termina o curso em 29 dias. Tá? E aí, você tem esse tempo todo para revisar. Então, é contigo. O nosso melhor está todo lá dentro. Beleza? Está aqui o link. Clica, vem, aproveita esse desconto, porque vai mudar o desconto. Então, aproveita, é importante. Ah, não vai mudar. Aguarde, então. Vai mudar o desconto. Então, aproveite hoje que está com esse desconto. Porque, de repente, você pode chegar... Hoje é que dia? Hoje é dia 10 de dezembro de 2020. Você chegando hoje lá, vai estar esse valor. Pode ser que amanhã ou semana que vem, mude. Tá bom? Pode ser não, porque vai mudar o valor. Tá? Vai mudar. Beleza? O desconto vai diminuir. Então, simbora lá. Aproveita esse aí, tá? Que é o valor promocional desse ano aí de pandemia. Show? Agora, vamos para o próximo. Método dos 50. Se liga. Método dos 50. O gráfico ao lado representa a quantidade aproximada de estudantes formados ao longo de 4 anos em uma faculdade. Qual foi a média anual de alunos formados nesses 4 anos? Ai, meu Deus. Você já sabe, meu filho. 4 anos, não tem nada nem ponderada. Aqui eu já meto 70. Renato, como é que eu sei que é ponderado ou não, galera? Aqui embaixo é só ano. Então, é direto. Aqui é 60. Aqui é 90. E aqui é 80. Traça D. Agora, a média, como é que é? Soma e divide pela quantidade. Como é que é a média? 70 mais 60. Mais 90. Mais 80. Isso tudo divididos por 4. Beleza? Então, vem comigo. Quanto é que dá? 70 mais 60, galera. 70 mais 60 é 130, né? 130 mais 90 mais 80. Isso daí dá 300. Então, a média aqui é 300 dividido por 4. Quanto é que dá 300 dividido por 4? Dá 75 alunos. Então, é isso. A média é 75. Marco V da vitória. Letra D. De detonando na PM para lá. Com o método MPP. E agora, a nossa mensagem. Olha só. Isso daqui é muito importante. porque muita gente dá mole nisso. Se liga. Não deixe as coisas que você não pode fazer impedi-lo de fazer as coisas que pode. Cara, o que é que tu pode fazer? Dá o seu melhor estudar. Agora, não deixe outras coisas atrapalharem. Que outras coisas, por exemplo? Ah, como vai vir a prova? Você não tem controle. O que você tem controle é do quanto tu vai estudar ou quanto tu vai se dedicar para estar preparado na prova. Então, cara, não deixe as coisas que você não pode fazer. Você não pode ter controle daquilo impedi-lo de fazer as coisas que pode. Cara, se dedica, estuda, que tu vai ter resultado. Eu tenho certeza. Beleza? E a gente está aqui. Vamos juntos. Para cima deles. Rumo. Quebrar o inimigo. Valeu? Galera, muito obrigado. E agora eu quero de você. Estou sendo sincero contigo. Dei o meu melhor aqui. Eu espero que você seja sincero comigo também. Deixe aqui no comentário como essa aula te ajudou. Como essa aula te deixou mais próximo do seu objetivo que é ser aprovado. Dá o teu like. Se você der um dislike, está tudo bem. Só me fala por que o teu dislike. Para eu poder estar sempre melhorando o método MPP. E inscreva-se no nosso canal. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Valeu? Um grande abraço. Foi um prazer. Obrigado a todos pela parceria nessa noite. Até a próxima. Valeu, galera. Até lá. Tchau, tchau.